O crente fiel, esse é uma bênção, Pois existe nele graça e poder. A luta da vida não lhe atrapalha, Alegre trabalha sem se maldizer. Buscando vitória no Deus poderoso, Não fica nervoso nem diz palavrão, Ora e busca a Deus a todo momento. Que Jesus responde a sua oração. O seu testemunho é ter filho da luz, Sempre com Jesus ao seu lado ele segue, Com temor a Deus ele tem boas obras, E não se revolta com quem lhe persegue. Orando e vigiando na sua jornada, A Bíblia Sagrada é sua companheira, Espera a volta de Cristo Jesus, Quando terminará a sua carreira. A Bíblia Sagrada é sua companheira, A Bíblia Sagrada é sua companheira, E não se revolta com quem lhe persegue. A Bíblia Sagrada é sua companheira, A Bíblia Sagrada é sua companheira, E não se revolta com quem lhe persegue.